Bem, eu sou a Vivi e eu tô jogando a parte 2 que eu fiz naquele vídeo, né? Eu sempre tô gravando um vídeo qualquer, né? Então, eu tô gravando este vídeo pra você ficar infeliz. Eu tô falando muito pra você ficar infeliz. E também tô ficando chateado só por causa que tá sempre ficando anúncio. E tá sempre anúncio, tô falando sério, tá sempre anúncio. E, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Quando já entra no vídeo de se inscrever no canal, né? Porque, assim, se você não deixar o like, eu fico flopada. E eu não quero ficar flopada. Você não sabe o que é flopada? Flopada é uma pessoa que não tem likes. Likes de ela. E ela, depois de não ter likes, fica flopada, não. Ninguém gosta mais disso assim. Não gosta mais deles, assim. Então, é por isso. Tô ficando triste só por causa disso. Tá, gente, mas... Não importa. O que importa é que nós estamos a ser bons. Não é esse aquele vídeo que eu tava fazendo o chão? Isso assim eu acabei por aí. Né? Porque tá muito longo esse vídeo, né? Aquele vídeo. Então, eu vou fazer uma casinha também. Ela vai ser de pedra. E eu vou pegar muitos recursos, assim. Eu pegar três diamantes, eu faço uma picarecha de diamante. Né, gente? Eu pegar outro diamante. Eu faço uma picarecha de diamante. Mas eu vou ficar com vocês aqui. Ah, vocês verem isso assim, né? E vai demorar, de certeza, muito tempo. E partiu a minha picareta. Ai, ai. Eu vou desmaiar, eu vou ficar aqui. Vou aproximar. Ai. Que susto, mo... Sai, não quero você. Tá, então, né? Eu vou dormir isso aí. Mil horas depois. Mil e duzentos horas depois. Tenho dois baldes de lava. Remédio, baby. Eu quero ir rolar. E agora eu tenho três diamantes. Bom dia. O sol já nasce. Eu vou lá. Você vê? Meu Deus. Eu nem vi que eu tinha tanta terra assim. Bom dia. O sol já nasce. Eu lá. Fazem dia. E sempre quando faz mu é assim. Que começa o nosso dia a brilhar. Alá, alá, alá. Lú, 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 lú. Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendia. O sol lá brilha e lá na outra rinha. Fica o réu e sabia, não sabia. A nossa ria. É. Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendia. Eu consegui uma picareta de diamante. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendia. Você com o poquipoque poquetando, poquetando, poquetando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Eu preciso de mais, mais, mais. Tá, gente. Eu ainda não. Não, 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 não. Não sei o que eu ia falar. Não sei o que eu ia falar. Ai, que boa, boa, boa. Gente. Eu tô fazendo a casa. A casa. E é mesmo de pedra. E... Essa casa... É de ferramentas. Essa casa é de ferramenta. Eu tô pronta pra... Gravar vídeos assim. Aqui... Três coisas. Tchau, 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 tchau. Tá? Ah! Ó, não se mexe, ovelha. Não, 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 não. Ó, ovelhinha. Ó, desce e vem aqui pra baixo. Ovalhinha, ovelhinha. Ovelha. Acho que é isso, ovelha. 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 Boa! Consegui! Uma lá. Uma lá. Uma lá. Mas é preciso pra fazer... Vou fazer cama. Boa. 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 Aqui. Mais diamante. Peguei mais diamante. Peguei, peguei, peguei mais diamante. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Ah! La, 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 la. Eu não sei porquê, mas eu tô comendo de alguma coisa, eu não sei. Tô comendo de alguma coisa, gente. Tem que ficar aqui no cantinho sempre. Fazer muita madeira e vou me trancar, não sei porquê. Eu quero isso. Falta... Uma, duas... Três. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Brincadeira, 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 brincadeira. Brincadeira. Atei! Boa! Só falta mais uma lã e já faço. Boa! 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 Tá! Eu vou fazer tocha. Porque está muito da noite Então eu preciso de tocha Então eu preciso de tocha Então eu preciso de tocha Tá gente Eu to comendo a qualquer coisa Não sei porque Devo trocar a porta Por uma madeira Então eu preciso de tocha Tá gente Ó gente eu não vi Mas era de coisa Mas como assim Pra mim Era Espera Está a minha pedra escutinha Ai que bobona Eu sem querer Sem querer Ah deixa Ah é sempre tem que tocha ter alguma coisa para estragar ai deixa vai 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 bom finalmente a gente precisa de uma ovelha 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 só uma o paulor jesus cristo o porco eu não quero o porco eu quero é uma ovelha eu preciso de uma ovelha eu não quero isso eu quero uma ovelha onde está a ovelha eu botei uma branca e eu drogou uma cinzenta e não era para isso acontecer era para drogou uma branca não uma cinzenta e por que drogou isso não sei por que deixa para cá gente vamos lá a vivi sempre fala assim como é essas essas né então né eu não consigo encontrar nada e eu quero encontrar a ovelha eu não consigo eu não consigo Eu só preciso de uma alvanha e eu quero só uma alvanha. Eu só preciso de uma alvanha. Eu só preciso de uma alvanha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não quero porco, né? É isso sim, eu quero. É uma alvanha. E o que será para ser mais? Porco é isso sim. E gente, quando sair esse vídeo eu vou falar tchau para vocês. Eu não vou lá para fora. Porque está chovendo. Está chovendo. Porque está chovendo. Porque está chovendo. Então, tchauzinha gente. Não se esquece de deixar o like. E até o próximo vídeo. Até o terceiro vídeo. Para vocês verem. Tchauzinho.